Música Então o concerto é o verdadeiro concerto de apresentação da mixtape que já muita gente vinha a pedir e nós achámos que esta era a altura certa para fazer Tentei levar quase todos os convidados, não foi possível levar mesmo todos, mas estão quase todos Vou tocar alguns temas também do álbum antigo, do primeiro álbum que eu tenho, aqueles que eu acho que vale a pena tocar Mas é basicamente a apresentação da mixtape, claro, com surpresas e muitas mudanças do álbum para o vivo Música Eu costumo fazer normalmente, tenho a um tema e depois peço um instrumental ao produtor ou aos membros da minha banda E quando tenho um instrumental e quero alguma participação, aconteceu com todos aquela coisa do Aqui tenho de ter mesmo o Richie Campbell ou a Carolina ou o whatever E depois também é o facto de que a maior parte de todos os artistas que lá estão são meus amigos Por exemplo o Richie e a Carolina são amigos meus de frequentar a minha casa, etc Por isso foi uma coisa muito natural e com todos os outros também, estamos todos, vamos bem Não houve nenhum contacto daquele de tentar chegar a um artista através ou de managers ou de nunca temos falado Foi natural Eu uso vários estilos de música, eu uso muita coisa E eu gosto de fazer a música que eu gosto de ouvir Eu gosto de pôr o meu CD no carro e curtir E cada vez mais tento fazer música para as pessoas que gostam realmente de mim e para mim E não... Às vezes no hip-hop há muito aquela coisa de os rappers fazerem música para os outros rappers Eu tento não fazer isso E no caso do Richie com o reggae eu ouço muito reggae E ouço pop também, ouço solo, ouço muita coisa Por isso, sim, é normal estarem essas vertentes todas Linda, sexy, com a atitude em mim é original Nós somos a prova de quem sempre acredita A nossa crença gerou uma nova vida Tudo o que eu sonhei, sim Encontrei nela A cabeça no corpo, certo Sim, eu tenho nela Eu penso sempre em música nova Não posso falar já muito sobre isso porque tira a surpresa Mas já há música nova que vai sair mais ou menos em breve Agora ainda estamos a tocar este álbum, este mix tape Mas sim, vai ser música nova em breve Tudo o que eu sonhei, sim Encontrei nela A cabeça no corpo, certo Sim, eu tenho nela Oh 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 Sim, sim, encontrei nela Oh 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 Sim, sim, não cojo nela Eu sou o Dengazi, estou aqui no My Way Bless